Intimidade pra poder falar sobre tudo Fantasias, por exemplo Que eu sei que é uma coisa que todo mundo tem Fantasias sexuais Oi? Oi Samanta e Hélio Eu sou Bond, Danny Bond, como Jane Licença pra matar De prazer Tua mulher é tão linda Sexy, elegante Ele deve ser completamente louco por você Primeira vez de você, não é? Já sei o que tá faltando Música O piano, posso? Claro Nossa, que lindo Abre pra mim Não, peraí Era muito bom Não dá Não dá, claro Desculpa Não tá tudo bem, tá tudo bem Não tem problema nenhum É a coisa mais comum do mundo Sem problema, de verdade Se vocês me darem de ideia É só deixar um recado na minha caixa de postão Tchau Alô? Danny, aqui é a Samanta Samanta? É, eu tô te ligando porque eu achei um anel aqui em casa em cima do piano Acho que deve ser seu Posso te mandar entregar em algum lugar? Você quer me dar um interesse? Não Pode deixar, eu passo e pego Alô? Oi Samanta? Oi, é a Dani Oi Oi Tudo bem? Tá aqui Meu anel Ai, obrigada Você tem cinco minutos? Claro Eu sou Bond Danny Bond Entra Deve ser um privilégio Poder tocar quadro desses Tem mais quadros ali, ó Esses aqui são do meu marido Incrível você Tão nova Se interessar por tanta coisa Sou curiosa Muito curiosa Samanta Samanta Eu Tá com fome? Sabe que eu tô começando a ficar? Gostei desse lugar Curtiu, que bom Eles fazem um surubim com purê de banana da terra Que você vai amar, tenho certeza Você nunca teve vontade de ter filho? Eu tive um Mas ele morreu quando tinha quatro anos Afogado na piscina de casa Me desculpa, tá? Olha, eu... Imagina Eu não queria tocar num assunto tão doloroso desse Eu nunca falo disso com ninguém Você quer ver uma foto dele? Eu tenho Quero, claro Linda Parecendo você O nome dele era João Cláudio Linda E a gente não soube cuidar dele Adorei, viu? A nossa tarde com surubim Purê de banana da terra Sem surubim Vegetariana Tchau, Dani Ei Meu nome não É Denise E o meu é Maria Tchau, Denise Denise Surpresa Posso? Claro Denise Pensei tanto em você hoje É mesmo? Pensou o que, hein? Posso saber? Aquele almoço que eu te prometi Não esqueci, não, viu? Eu tal peixe Prometi a dívida, viu? Só não ando com cabeça nem tempo Ou cheio de problemas Por que a gente não dá uma volta? A gente se distrai Conversa um pouco Eu juro Como você volta com a cabeça mais leve Você é sempre gentil Mas, ah, eu tô muito cansada, sabe? Tô exausta Mas eu tenho um remédio excelente pra você Super natural e eficiente Você vai adorar Você vai adorar Vem Vem comigo Eu vou Vou adorar Você vai ver Queria saber o que você não faz Que lindo Você ajuda o que, hein? Que beleza Como, querida? Eu quero Oi! 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 Tá tudo bem? Tá feliz? Eu tô bem feliz Deixa eu ir Ei, espera Não, não Denise, por favor Eu tô me sentindo assim desde a primeira vez que eu entrei nessa casa Primeira vez que eu olhei pra você Eu sei, eu me sinto muito, mas não dá É melhor a gente, sei lá, não se vê mais Não grila não Tá tudo bem Mas é isso Te ligo Alô? Nossa, você não morre tão cedo Denise Que bom te ver Tô precisando tanto de você Maridão, tá aí? Não, tá em São Paulo, só volta amanhã Quer ser alguma coisa? Poxa, eu sei se grila se eu não contar Que é um gestão antigo que eu prefiro esquecer Claro Delicioso, tudo Tá bom, acho que o meu problema era fome Expert você Quase Faz uma Vida Amizade Deus, desculpa Olha, eu sou boa Eu sei que isso aí sai com um colete Algum fala que sai com um colete Fica como uma marca da gente Talvez eu tenha que deixar a Brasília Talvez eu tenha que ir embora Como embora? Por quê? Minha vida dá uma confusão Se você for embora vai fazer falta, Denise Muita falta Tem tão poucas pessoas na vida Tried to think Unbearably bright While I do Bonjour, meu amor Meu Deus do céu O que você tá fazendo aqui? Tô fazendo aqui Agora eu tô dormindo Mas ontem eu tava te namorando A gente tem que esquecer isso E você bem que tava gostando Pelo amor de Deus, Denise Vai, levanta-se Veste logo Mas não sai daí Não é aí que eu dormi? É, sei lá Você bebeu demais Tava um troço O que? Passou mal, né? Passei mal do quê? Vamos ver Marília, pra que tudo isso? E se você encontra Um pregada, um motorista E se alguém te ver? Eu tô indo embora Não jude A gente tem que esquecer essa loucura Isso não pode acontecer de novo Linda Que delícia Gostosa Gostosa Não, você não vai negar agora Você chorou Claro que chorou Olha, eu vi E eu ouvi Eu ouvi Tá, tá Confesso Confesso Chorei mesmo Chorei na hora que ela disse Que deixava até o cachorro Pra ficar com ele Que é a maior prova de amor que é essa? Não falei nada Só você mesmo Pode rir Vai rindo Eu faço romântica mesmo Pronto E você? Teria coragem De? De largar o teu marido E ficar comigo Como assim? Isso mesmo você ouviu Teria coragem de largar Esse homem que você disse Que não te ama Que não te respeita Que não te faz feliz E na cama Pra ficar comigo? Peraí Calma Calma, não é bem assim Deixa eu pensar Eu vou ao banheiro Quem sabe na volta Eu tenho uma resposta pra você Tchau Oi Oi Tô eu Tudo bem? Tô, tem você? Eu tenho uma saudade de você Ah, eu também Deixa eu te ver Vamos Onde você quer ir? Uau Tudo bem, né? Tudo bem Tudo bem Uau Tem champanhe ali Um brinde Um brinde Um dia de saudade Muita Quanto? Quero saber Eu vou esperar você voltar E eu vou sair de casa Eu não aguento mais nem olhar Pra cara do Claudio Esquece o Claudio Esquece ele Lembra só de mim Esquece o Claudio Tenise Ai, que bom Minha vida tá sendo destruída, sabia? Que besteira é essa que você tá falando? Tua vida tá começando Tá começando de novo Sem o escroto do Claudio Pra te colocar pra baixo Você tá livre Tá livre pra fazer o que você quiser Te dá alegria Te dá prazer Te dá na veneta Eu vou me encontrar com o Claudio Com o advogado dele A gente vai conversar sobre os termos Sobre o acordo do divórcio Ele devia aceitar acordo nenhum Aliás, eu já falei Você tinha que denunciar o Claudio Ao Ministério Público A Polícia Federal Eu não sei lá Imagina Não quero denunciar ninguém, sabe? Eu só quero que ele suma Eu quero tirar ele da minha vida Só isso Ele é um criminoso, Marília Tem que estar na cadeia Nossa Então parece que você tem algum problema pessoal com o Claudio Nunca te vi assim Eu tenho mesmo Um problema pessoal com o Claudio Você 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 é uma pessoa com o Claudio Eu quero a pasta de documentos da Pinacoteca, Marília Drummond Só falei que eu te entreguei tudo Que eu não sei de pasta nenhuma E mesmo se eu soubesse Eu não ia te entregar Marília não tem nada a ver com isso Apaixonou Meu Deus Escroto Quer saber? Esquece Não preciso fazer nada pra você não, seu escroto Não faço mais nada Acabou Sai da minha frente Encore seu apartamento Não faço mais nada Não faço mais nada Não faço mais nada É uma pessoa com o Claudio Não faço mais nada Fala, mulher mais linda do mundo Me ligou, queria falar comigo Eu achei tão nervosa O que o meu anel tá fazendo aqui? Você deve ter esquecido aqui Você tem mania de tirar esse anel, mãe? É igualzinha É igualzinha, só falta mesmo Uma pedrinha que tava solta Acabei perdendo E a inscrição, a inscrição também não tem Até eu achei que tava ficando maluca Você jura que não é seu? Juro Eu tinha certeza Eu posso confiar em você, não posso? Pode, claro que pode Vim cobrar a promessa Você não disse que era uma grande cozinheira e ainda só modéstia? Opa, chega de passado Eu já já vou me livrar desse passado, do meu amor Sua mesma? O que? Seu amor Claro que é Você gosta de acelga? Gosto de acelga Pode você? Ai, sabe o que eu mais queria? Vender essa casa e comprar um apartamento menor, assim, bem gostosinho Também queria fazer uma viagem, assim, de carro pela Itália com você Onde mesmo? Acha boa a ideia? Se for um pedido, mais ainda E a minha vida, Marília Meu passado Ah, isso também vai ficar pra trás, não vai? Você entende de arte, tem bom olho Podia muito bem trabalhar comigo no ateliê Você quer? Sério? Acho que nunca ninguém confiou em mim, assim Eu topo Preciso tirar uma pessoa do meu caminho Eu devia ter feito isso faz tempo Preciso matar alguém Matar Adeus, Dani Borda Eu ainda preciso fazer uma coisinha antes de me livrar dela de uma vez por todas Mas no fim da tarde eu tô aqui Te amo Tá bem Alô Alô, Dani Ai, Joel, eu não acredito Como é que você foi encontrar meu telefone? Como é que você tem esse número? Que inferno! Dá uma olhadinha nesse arquivo aqui, ó Fez isso pra proteger a amada, é Ó, a internet vai bombar com um monte de cena pornô sua com o Claudio Não, peraí, você não vai fazer isso Você não pode fazer isso, peraí, vamos negociar Aí, acho que negociar pode ser uma boa Joel Oi Você conhece aquela moça? Simone O que essa mulher tá fazendo aqui? Simone É, o delegado que prendeu vocês disse pro baixo que foi ela que levou os documentos pra polícia Eu vi o Claudio levando os documentos pra sua casa O delegado deve ter se enganado Você tá dizendo que ela roubou os documentos? Roubou os documentos do Claudio naquela noite que você dormiu lá em casa? Você colocou alguma coisa no meu vinho pra eu apagar? É isso? Você tá falando? Tem mulher casada pra depois passar uma rasteira? É isso? Te excita? Eu jamais faria alguma coisa pra te beijar de casa Gente, você não é gente Você não é irmã Ninguém mais você andava saindo a trabalho, Denise Eu achei que com você ia ser diferente Eu te amava, Denise Eu te amo Marília Dani Ó, Dani Dani morreu, seu escroto Vamos acabar logo com essa história Vai, cadê esse docinho? Você tá no meu carro, só que eu não te entrego, seu desgraçado Vem aí, tá? Vem quietinha, senão Marília vai adorar receber esse monte de vídeo pornô Fui Ai, Dani, seu resto, vai Sabe que eu estouro a tua cara e você já fique por aqui mesmo? Vai! 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 Vai!